E o Proafro promove esta semana a Mostra de Cinema Negro. As exibições acontecem no Auditório 3 da Área 2. Primeira Mostra, Enegrecine. Assim foi chamada a Mostra de Cinema promovida pela Proafro da PUC Goiás. É uma oportunidade que nós temos de socializar a produção cinematográfica de produtores, diretores e atores negros e negras trazendo para o campo dessa linguagem do cinema essas experiências todas, essas vidas todas que enriquecem. Então, assim, é uma gama de temas que essa primeira Mostra, Enegrecine 1, traz sobre a questão negra no Brasil e o cinema. A Mostra começou nesta terça-feira e vai até sexta-feira no Auditório 3 da Área 2 da PUC Goiás, na Praça Universitária. Os filmes são exibidos a partir das 19h. Hoje será apresentado o filme Se Eu Fosse Uma Flor, quinta, A Era Beiji de Xangô, e na sexta, O Dia de Jerusa. Após a apresentação de todos os filmes, acontece um debate com os diretores e produtores.